Atenção Torre de Santo Amébio! Atenção Rio Grande do Sul! Atenção Brasil! Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos forões do Palácio Piratini. Eu era estudante de jornalismo na URGS e trabalhava na SANRIG, como esteno datilógrafo. Na URGS eram poucos alunos, apesar de a gente não pagar, e na PUC tinha bem mais alunos. E o Hamilton se socorreu, que eram os dois cursos que existiam. Na época era jornalismo só. E a gente fazia boletins e ficamos, no período auge da legalidade, mais ou menos dez dias dentro do porão. Meu irmão, minha mãe ficaram assim e achavam que eu já não ia voltar mais. A legalidade, lógico, foi para mim um grande marco profissional, porque eu, na realidade, fiz todo o meu preparatório do segundo grau para Medicina. Mas quis o destino que eu chegasse até aqui, a comunicação. Meus pais eram alemães. Eu falo perfeitamente alemão. Eu estudei na Alemanha um período, mas não fui ensinada no alfabeto alemão. Eu sou autodidata em alemão. Os textos que o Lauro nos passava, eu traduzi assim, na hora ali. Tu sabe como é um comitê de imprensa de um movimento enorme e com poucas pessoas. Eu acho que, como jovem, a gente não tem o risco muito presente. E assim era o nosso grupo da URUS e da PUC. E nós éramos poucos também, não? Chegamos a dez. E nós tínhamos certeza que nós estávamos no caminho certo. O Brizola foi várias vezes lá no porão visitar o grupo que estava trabalhando. Eu acho que o Brasil, principalmente a classe jovem, despertou que nós tínhamos que participar. Nós, estudantes, principalmente das universidades públicas, tínhamos que retribuir esse valor à cidadania. E é o que a gente fez.